Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Você chegou na treta e viu várias novinha, de saia curta, toda danadinha. Quem viu não resistiu, quem não viu quer observar. Chegando lá, só não vai se apaixonar. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se esqueceu que a fila é grande e nós pegava várias moleque. É isso aí, ó. Você tem que respeitar, mulher gosta de carinho, mulher não gosta de apanhar. Mas você tem que respeitar, você tem que respeitar. Mulher gosta de carinho, mulher não gosta de apanhar. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. Você chegou na treta e viu várias novinhas de saia curta, toda danadinha. Quem viu não resistiu, quem não viu quer observar. Chegando lá, chegando lá, só não vai se apaixonar. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. Se esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. É isso aí, ó. Você tem que respeitar, mulher gosta de cara e mulher não gosta de apanhar. Mas você tem que respeitar, você tem que respeitar, mulher gosta de cara e mulher não gosta de apanhar. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque. É isso aí, ó. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Se você quer, quer, se não quer então mete o pé. Se esqueceu que a fila é grande e não respeita a sua moleque.